Música Bom, estamos aqui com a equipe Eletrolacento e a Vânia, que é gerente. E aí, Vânia, como é que é essa emoção de sair de um carro aqui para a sua cidade, São Domingos do Azeitão? Sim, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, em primeiro lugar, a Deus, pelo seu Carlos, né, que foi premiado com esse carro. E é isso, o recado que eu quero deixar é para a nossa clientela que está nos assistindo, não deixar de visitar as nossas lojas e futuramente fazer como o seu Carlos. Ser ganhador de um Prêmio Futuro, que foi um carro que ele ganhou e sejam bem-vindos, clientes Eletrolacento. Coisa boa, vamos falar aqui com a turma também, que a gente vem de colinas. Aqui o Fernando, e aí, Fernandão, mais uma premiação entregue, graças a Deus. Já entregamos o caminhão, já entregamos o carro e agora São Domingos do Azeitão. E aí, meu amigo Marco Júnior, tudo bem? Marco Júnior, a gente está concluindo, né, rapaz? A gente está concluindo aí esse grande sonho, né, dos nossos clientes, né, a entrega desse veículo. Seu Carlos, aqui a gente vê a felicidade no rosto dele e para nós a satisfação é igual, entendeu? A gente realizar um sonho, a gente contribuir para o bem de uma família, né, um cliente nosso todo especial. E a nossa felicidade, a gente não tem como expressar, né? Só mesmo agradecer a Deus, agradecer a galera da nossa loja, a nossa gerente Vânia, né, nosso gerente também, João Antônio, e toda a nossa equipe, né? Muita gratidão, meu amigo. É uma forma também, João, de agradecer toda a equipe, de todas as cidades que participaram. Com certeza, é um momento de gratidão, como o Fernando já expressou aqui, né? E a gente fica muito feliz em fazer parte dessa realização, desse sonho. Está aqui o seu Carlos com a sua família, que está todo mundo reunido aqui. E como a gente tem falado, não é só a realização de um sonho de uma única pessoa, é a realização de um sonho de uma família. Então hoje a gente vê aqui no rosto do seu Carlos, no rosto da sua família, a felicidade estampada. Então isso é muito gratificante, e a gente tem que mesmo é agradecer a toda a família Eletrola Center, a todas as filiais, a todos que participaram da realização desse sonho. E mais uma vez nós estamos aqui em São Domingos do Azeitão, realizando esse sonho, entregando esse prêmio para a família do seu Carlos, que eu creio que ele deve estar muito feliz, né, seu Carlos? Muito feliz. Então, parabéns, parabéns. Seu carro está entregue e o sonho está realizado. Continue conosco e que você possa estar contagiando outras pessoas que ainda não são clientes das lojas Eletrola Center. Acreditem, assim como o seu Carlos acreditou, primeiramente em Deus e depois nas lojas Eletrola Center, que hoje está aqui podendo proporcionar a realização desse grande sonho. Parabéns, seu Carlos. Se você não é cliente Eletrola Center, procure uma das nossas lojas e vem ser feliz também. Pessoal, estamos aqui em São Domingos do Azeitão, entregando aqui um sonho, um carro zero quilômetro para o meu amigo Carlos. Carlos, tu é de onde aqui em São Domingos do Azeitão? Eu sei do povoado Tabuleirão. Povoado Tabuleirão. E aí, está feliz em ganhar um carro novinho? Estou feliz. Já tinha um carro ou não? Não. Moto? Tinha uma moto. Ah, motinho. Agora vai voltar a família toda de carro. Toda de carro. Como é ser cliente Eletrola Center? Você que comprou, faz as suas compras aqui na rede de lojas Eletrola Center e agora ganhar um carro assim, meu amigo. Como é que é esse negócio? Qual é a sensação? E ter fé em Deus e ter fé na amiga Vânia, que sempre na mão dela, entendeu? Aqui é a gerente, a Vânia. Está feliz. Estou feliz com esse carro novo. Pronto. Agora vai para o povoado de carro zero quilômetro. Fizemos já a caminhada pela rua e agora vocês vamos entregar oficialmente. Vamos lá? Entregar o carro? Cadê? A chave aqui, a chave já está com ele. A chave já está com ele. A chave já está com ele.